E aí, gente, vamos lá, mais um Fala Terráqueos. Bom, semana passada falei, né, dessa curiosidade que todo mundo tem que saber qual a sexualidade do outro, né, o que se importa, não se importa com o caráter, e nem que a personalidade estão deixadas de lado, o que mais importa é o que nós fazemos entre quatro paredes com o outro. E aí, povinho, mas aí também ligando uma coisa na outra, pensando também em relacionamento, né, hoje muitos amigos nossos, pessoas que falam que estão, assim, solteiras, tentando descobrir alguém, né, e hoje aí, antigamente a gente fazia o quê? A gente saía para as festinhas, né, não tinha aplicativo, não tinha nada, a gente não tinha sites, nada de relacionamento, nós só tínhamos quem apresentasse alguém para alguém, ou se a gente encontrasse alguém em alguma festa de aniversário da família, ou dos amigos, mas não tinha, assim, aonde encontrar um barzinho, alguma coisa, mas não tinha nada tão à mão como nós temos hoje para encontrar outra pessoa. Então, hoje em dia, todo mundo entra nos aplicativos, todo mundo vai lá no Facebook, então tem várias, várias N maneras de encontrar alguém. Mas o que que é acaba acontecendo? É que os cachorros estão latindo, né, e eu não sei se vocês vão me ouvir, mas vamos lá. Os cachorros estão latindo. Os cachorros da rua. Bom, continuando. Então a gente, tem uma facilidade maior, mas ao mesmo tempo, o que ainda está acontecendo? O que a gente tem de informação é que quando alguém encontra alguém, começa um papo, né, a coisa vai indo, ou se encontra, né, já vai tudo bem fazendo o primeiro dia e a pessoa desaparece, né, ou alguns casos dão um mês, dois, ou desaparece também, ou ainda tem o caso pior, que a pessoa lá ainda nem se encontrou e no meio da conversa diz que é tudo bem e nunca mais dá notícia. A pessoa some do aplicativo, some do WhatsApp, some não sei de onde. O que que se passa com as pessoas que fazem isso? Ou seja, o que anda no pensamento, o que as pessoas querem realmente como relacionamento? Parece que está tudo muito doido. Ou seja, as pessoas, ao mesmo tempo que querem, que estão muito carentes, elas realmente acham que não estão sabendo o que elas querem, como lidar com a situação. Então quando parece que, ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que querem, quando chega no momento ali de conhecer ou de fortificar alguma coisa, elas desistem por medo, ou por não saberem o que realmente querem, ou por não dizerem a verdade, a gente tem muita dessa coisa, né, muito físico, muita aparência, mas as pessoas parecem que elas não têm coragem de falar não fui com a sua cara, não gostei, sinto muito, não vai rolar, não pintou química, não sei o que, lá, 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 blá, 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 né. Então as pessoas simplesmente fazem puff, elas desaparecem no meio da situação. E o outro fica perdido sem saber o que aconteceu. Falou com uma coisa que não devia, a pessoa não gostou da cara da pessoa. Então, em muitos casos, as pessoas simplesmente dão o fora. Então, ao mesmo tempo que esses aplicativos e outras coisas mais funcionam, e são até mais fáceis para encontrar pessoas, também são mais fáceis de dar o fora, de simplesmente desaparecer. Porque no namoro antigo, quando você terminava, não tinha como você desaparecer. Você tinha que terminar o namoro, terminar o relacionamento na cara da pessoa. Hoje em dia as pessoas terminam o relacionamento pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo aplicativo, ou como eu falei, simplesmente nem começou nada e elas desaparecem, fazem um grande puff. Então, o que se passa na cabeça das pessoas? Ao mesmo tempo, dentro dessa coisa de saber se é gay, não é, ou que gosta, não gosta, ao mesmo tempo parece que o interesse não é verdadeiro, ou se há um interesse, há um medo, ou então as pessoas estão muito loucas, sem saber o que realmente são, o que realmente desejam e para onde vão. Então, nós estamos vivendo um tempo muito esquisito em termos de relacionamento, porque ninguém está se achando, e quando se acha, de repente a pessoa faz, puff, sem nenhum comentário além disso. É isso aí, o que você acha? O que está acontecendo na cabeça das pessoas? Quem quer namorar, quem não quer, quem quer ter um relacionamento, quem quer só ficar na pegação? Afinal, o que está acontecendo com a cabeça dos humanos? É isso aí, gente, vamos aí e vamos pensar realmente o que se passa nessa cabecinha nossa doida com relação a relacionamento, a ter algo que vá para frente, mesmo com dificuldades, com loucuras, a coisa está estranha, ou seja, tanta coisa na mão e ao mesmo tempo nada na mão. É isso aí, gente, até o próximo Fala Terráqueos, ficamos por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo Fala Terráqueos! E aí E aí E aí E aí E aí